Cara, eu sinceramente não acredito que tem gente defendendo que tem que sair da escola. Ah não, mano. Hoje eu tô muito pistola. Se prepara, velho. Tá querendo comprar cartões para Xbox, Playstation e Nintendo? Vai na 03 Games. Link na descrição. Fala aí, cogumelos. Tudo beleza aqui? Quem fala é o seu amigo Guilherme Oz. Hoje é um vlog porque eu tô muito, muito puto. De verdade, cara. Cara, eu vi umas coisas que eu não tô acreditando. Sério, eu não tô acreditando que tem gente defendendo. E eu preciso dar uma chacoalhada em vocês que estão assistindo, tá? Eu sei que nem todo mundo precisa ouvir isso, mas cara, é um absurdo. Começou essa parada com um rapaz adolescente que disse que ele tinha decidido sair da escola porque ele queria virar jogador profissional de LOL e que a escola tava atrapalhando. Então ele ia sair do ensino médio. E o pior é que foi um monte de gente, nos comentários do tweet dele, incentivar o cara a sair da escola. Cara, foi jogador profissional de LOL incentivar o cara a sair da escola. E eu realmente, desculpa a palavra, mas eu não tô acreditando na burrice das pessoas que estão apoiando isso, cara. Isso é um absurdo, cara. Mano, seguinte, você pode ter seus sonhos, tá? Desenha, dança, canta, joga, grava, faz tudo o que você quiser, velho. Mas pelo amor de Deus, não sai da porcaria da escola, por favor. Termina pelo menos o teu ensino médio, cara. Velho, vocês não pensam no futuro? Tipo, você acha que... De onde é que vai vir a grana pra você pagar suas contas, velho? Você vai precisar trabalhar, mano. Ah, mas eu quero ser youtuber famoso. Eu quero ser influencer. Ah, eu quero ser jogador profissional. Não, beleza, cara. Você tem todo o direito e você tem que sim correr atrás do seu sonho. Mas eu vou te contar um segredinho, tá? Não é fácil. Não é fácil. Menos de 0,01%, e eu tô sendo muito generoso, das pessoas que fazem isso dão certo. Cara, a cada 100 mil pessoas, pelo menos, que tentam, só uma consegue. E o que você vai fazer da sua vida se der errado isso, velho? Como é que alguém consegue defender que você tem que sair da escola? Cara, na escola você aprende muita porcaria sim, tá? Concordo. Tem muita coisa que você está estudando que você não vai usar. Eu sei disso. Galera, eu fiz escola também, tá? Não sei se vocês estão ligados, mas eu também já estive na escola. Eu sei que tem muito lixo que eles ensinam que você não vai usar. Eu sei que é chato. Eu sei que tem um monte de prova. Eu sei que cansa. Só que tem muita coisa que você vai usar também. As pessoas hoje não sabem escrever. As pessoas hoje não sabem ler. As pessoas hoje leem o anúncio assim. Vendo bola vermelha por 15 reais. A pessoa pergunta embaixo. O que você está vendendo? Qual é a cor da bola? Qual é o preço? E estava tudo escrito ali. Isso é falta de estudo. Isso é falta de interpretação. As pessoas não sabem fazer uma conta simples de matemática sem usar uma calculadora. A pessoa não sabe onde é que fica a Índia. Onde é que fica o Japão? Você pergunta para a pessoa, a pessoa não sabe onde fica no planeta? Cara, você pergunta umas coisas simples. Do tipo, quem construiu as pirâmides? Ou o que que era o povo egípcio? E as pessoas não sabem. Cara, isso é preocupante pra caramba. Velho, escuta o que eu estou falando. Escuta o conselho de uma pessoa que há 12 anos produz conteúdo para a internet e trabalha com YouTube. Não larga a porcaria da tua escola, maninho. Continua estudando, velho. Continua. E você pode falar pra mim, ah, cara, mas eu canso muito. É muito estressante. É muito difícil. Beleza, cara. Mas aí o que você tem que fazer é procurar ajuda, tá? Como eu fiz no meu ensino médio. Quer saber como é que foi o meu ensino médio? Eu vou contar pra vocês como é que foi a minha escola, como é que foi o meu ensino médio. Eu sofria bullying dos meus colegas praticamente todos os dias, tá? O pessoal me colocava na lata de lixo. As pessoas me jogavam na lata de lixo. Só porque eu era baixinho. Eu tinha que ouvir piadas do tipo, ah, você é um pescador de aquário. Aquário. Você é um baixinho xerapeido. Você é um anão de jardim. E, cara, eu sofria bullying todos os dias, velho. Eu tinha depressão, e eu ainda me trato com a depressão. E síndrome do pânico, tá? Eu cheguei perto do suicídio muitas vezes. Em casa, nessa época, meu pai simplesmente decidiu abandonar a família. E saiu de casa. E teve uma época que não tinha dinheiro nem pra comprar comida no mercado, velho. A minha mãe tava doente. E nenhum médico resolvia a doença dela. E ela vivia de cama o dia todo. E ela vomitava de dor. A minha irmã tava com anorexia e bulimia. Pra quem não sabe, isso é quando a pessoa vomita o que come e se recusa a comer. Porque se enxerga obesa. Então, ela quase morreu também. O meu cachorrinho, eu tinha desde quando criança, morreu de cegueira e de câncer. Tudo na mesma época. Mas eu não desisti de estudar. Então, assim, cara. Não desista. E se você está sofrendo um bullying, um depressão, um síndrome do pânico, com ansiedade, se você tem TDAH, déficit de atenção, se você convive com algum grau de autismo, ou com alguma desabilidade, se você é portador de alguma desabilidade, sabe? Física ou mental. Se em casa, você convive com drogas e com violência, se ninguém te incentiva e você vive excluído, você precisa buscar ajuda, cara. Você merece buscar ajuda. Você merece ser feliz. Mas, por favor, não larga a porcaria da escola. Eu fico muito puto com pessoas hoje falando assim, Ai, cara, eu estudo de manhã e de tarde. Eu não aguento mais. Eu vou largar a escola. É muito estressante. Amigão, eu sei que cada pessoa é uma pessoa. Mas eu vou te contar o que eu fazia ao mesmo tempo, tá? E isso foi ano passado. Eu tava me tratando pra depressão e ciúme do pânico. Eu cheguei a ser internado num hospital por causa disso. Eu cheguei várias vezes perto de tirar minha própria vida. Eu tava fazendo o trabalho de conclusão de curso, que é o TCC, que é o inferno, que você tem que fazer quando se forma. Eu fazia o último semestre da faculdade. Eu fazia estágio, ou seja, eu trabalhava em outro lugar. Eu fazia YouTube. Eu mexi em rede social. Eu tinha um monte de problema. E mesmo assim, sobrava tempo, cara. Pra assistir um animesinho, pra jogar um joguinho, pra sair com algumas galeras, algumas pessoas. Então assim, velho, não coloca a desculpa de você cair e parar de estudar que você tá muito ocupado, velho. Claro, estou abrindo uma exceção aqui. Se você estar numa família muito pobre e você ter que deixar a escola para trabalhar, é outra coisa. É outro caso. Eu não sou idiota, eu não sou ridículo ao ponto de querer que uma pessoa que não tem nem comida em casa se force a ficar no colégio. Mas eu tô falando com você que tem escolha. Tem tanta gente que não tem opção, não pode estudar, não tem condições. Vocês entendem? Tem pessoa que não tem o que comer? Tem gente roubando, criança e adolescente roubando pra botar comida na mesa. Você tem noção que tem gente que chega em casa e o pai alcoólatra espanca a mãe e espanca os filhos? Você tem noção que tem gente que mora na rua e não tem nenhuma oportunidade e não consegue estudar? Então assim, maninho, se você tem oportunidade, se você nasceu numa família que te permite ir atrás do estudo, vai atrás de estudar. Persiga seus sonhos, mas não vem com essa história de que você precisa desistir da escola, que você precisa desistir de melhorar, de estudar, de adquirir conhecimento para realizar o seu sonho. Não. Pessoal, eu sou um youtuber. Eu me sustento há mais de 10 anos com o YouTube. E eu fiz faculdade, tá? Eu me formei em jornalismo. E eu estou indo atrás agora de fazer mais. De fazer uma pós-graduação. De fazer um mestrado. De fazer um curso de MBA. Porque a vida não é fácil, tá? A vida não é essa parada do TikTok que você vê uma pessoa fazendo uma live de NPC. E eu não estou ofendendo quem faz live de NPC. Eu estou falando que as pessoas acham que é fácil, tá? Você vê uma pessoa fazendo uma live assim, obrigado pela doação. Obrigado pela doação. E você acha que a pessoa ganha 50 mil e todo mundo vai ganhar 50 mil. A vida não é isso, cara. A vida é difícil. Ela é boa. Tem coisas boas na vida. Mas você tem que se preparar. Então, por favor, para de dar desculpa. Para de reclamar. Te concentra. E faz o seu papel. Eu não estou pedindo para você estudar 24 horas por dia. Ninguém precisa estudar 24 horas por dia. Eu não estou pedindo para você deixar de jogar videogame ou de assistir TikTok ou de ver YouTube ou, sei lá, de cantar, de atuar, de escrever, de desenhar. Não. Continue. É saudável. Você precisa disso. Mas não larga a porcaria da escola. Tá? Não larga a porcaria da escola. Se você vai fazer faculdade ou não, depois é com você. Aí você pensa se vale a pena ou não. Mas, por favor, termina a porcaria do ensino médio. Tá? Termina. E se você está incentivando alguém a largar a escola para fazer alguma coisa que não seja urgente, seja que não seja sustentar a sua família ou alguma coisa tão pesada quanto essa, você está fazendo muito mal para as outras pessoas. Tá? Eu falo isso sem nenhum medo de julgamento. Você está jogando o futuro das pessoas no lixo. Você não faz nada sem uma base de estudos. Independente do que você vai ser e de quanto dinheiro você vai ganhar. Tá bom? Eu peço desculpa se esse vídeo foi um pouco pesado. Se eu estou um pouco puto com isso. Mas é que eu queria chamar atenção porque tem muita gente precisando ouvir essa mensagem. Tá? Muito obrigado a todos. Eu sou o Guilherme Osses e eu vou ficando por aqui. Até mais e... Fui!